Gostinho de Quero Mais, e a gente vai encerrar com uma música muito boa. Aliás, todas são maravilhosas, quando falam é que a Val que canta, porque o repertório dela... A música sertaneja é maravilhosa, né? E sim, ela conta toda a sua história, né? Então, ó, fico muito feliz de você estar aqui hoje, tá? Muito obrigado, de coração te agradeço. Obrigada, eu que agradeço muito. E na próxima oportunidade, com certeza, a Val vai estar aqui com a gente, vai contar mais histórias, vai contar umas coisas muito bacanas acontecendo nessas trajetórias, nessas trajetórias de shows aí. Tem muita coisa boa, vocês não perdem pra esperar, não. Então, olha na rede social, tá bom? E vai curtir muita coisa boa mesmo. Então, deixa eu dar um abraço, pessoal. Obrigada, eu quero agradecer demais você, viu, Wander? Eu quero mandar um grande abraço aqui, eu tenho certeza que eles estão assistindo lá. Minha irmã, que tá lá em Campos Verdes, no Mato Grosso. Meus sobrinhos, Lucas, Thiago. Meus amores, ó, um beijo no coração. Tia Val te ama, maninha te ama, viu, minha irmã? Meu irmão, que tá aqui em Aparecida, também tá curtindo. Que maravilha. Valdisson, minha cunhada, meu sobrinho. Valdisson, minha cunhada, meu sobrinho.